Muito bem, alunos! Continuando o nosso estudo em matemática financeira, estamos aqui continuando esse exercício 4, eu fiz a letra A, vou fazer a letra B agora. Mas a letra B vai funcionar tudo a mesma coisa, continuando essa parte de capitalização, só vai mudar o valor do capital inicial, tá bom? Então já volto aqui, que a gente vai usar o mesmo quadro, a mesma situação, só que aqui e agora lá. Capital de 8 e de 10 mil, mas olha lá, continua sendo. Aplicação, taxa, capitalização, prazo em anos, taxa equivalente e montante. Então aqui, vou pôr aqui o anos, capitalização, taxa e aplicação. Perfeito, o que a gente tem que fazer? Completar essa e essa coluna. A mesma coisa que pediu aqui na letra A, de acordo com os dados apresentados, complete a quinta e a sexta coluna da tabela, acho que lá, vai vir a pergunta pro outro lado. Então eu vou começar aqui, que eu até uso essa folha aqui já pra calcular. Tá bom? Então vamos lá. Então na primeira situação aqui, vou pôr aqui do ladinho aqui, ó, capital é de 8 mil aqui e de 10 mil aqui. Daí, a gente pode deixar essa de lado e pode, deixa eu ver, deixa eu ver, aí, aí, beleza. Então vamos começar na primeira aplicação. Então aqui de 8 mil. Então a primeira, a taxa é de 12% ao ano. Se a capitalização é em 6, a gente volta aqui, ó, 6 é bimestral. Então eu quero passar aí ao bimestre. Então você acha a taxa equivalente. E 6 é igual a raiz de índice 6 de 1 mais i menos 1. E 6 vai ser igual a raiz de índice 6 de 1, 12 por 100 é 0, 12 menos 1. E 6 vai ser, então, a raiz de índice 6 de 1,12 menos 1. Então vamos lá. Segunda função, não, 6, segunda função, 1,12 igual menos 1. 0,019, 0,68. E 6, 0,019, 0,68, vezes 100, 1,906% ao bimestre. Perfeito? Então já achamos a taxa. Vamos colocar aqui, 1,90 ao bimestre. E o montante, é só pegar o capital, que é 8 mil aqui, vezes 1, mais a taxa. Aí você pode usar 0,12. E o tempo aqui é um ano só. Então o montante vai ser igual a 8 mil, vezes 1,12. Olha lá, 8 mil, 960. 8 mil, 960. Segunda aplicação. Segunda é 75% ao ano. E aqui é 12, 12 é o mês, ó. K12 mensal. Então você põe, I12 é igual a raiz de índice 12 de 1, mais I menos 1. I12 é igual a raiz de índice 12 de 1, mais 0,75 menos 1. Então isso aí vai ser 12, que é a raiz, né, lá. Ou, aí, paguei. 12, segunda função aqui, de 1,75 igual a menos 1. Então a taxa é de 0,047739, vezes 100. 4,77, aproximado, ao mês. 4,77% ao mês. E o montante vai ser 8 mil, vezes 1, mais. Aí você usa aqui essa taxa, 0,75, elevado aqui agora a 2. Então você tem 8 mil, vezes 1,75 ao quadrado, fecha. O montante aqui vai ser 24 mil e 500. 24 mil e 500. Conferindo ali pra ver se tá tudo certinho aqui. Opa, folha caindo aí. Então, vamos a última. Fazer ela aqui embaixo. Taxa terceira dessa. É 20% ao ano. Capitalizado 4. 4 é trimestre. Lá, K, 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 4. Então, que é ao trimestre. Então você põe I4 é igual a raiz, quarta. E 1 mais I menos 1. E quarta, 20%. 1 mais 0,2 menos 1. E 4 é... 4, segunda função. 1,2 igual, menos 1 igual. 0,046635, vezes 100, 4,666% ao trimestre. Então, eu encaixei a taxa equivalente. 4,666% ao trimestre. E o montante é 8.000, 1 mais... A taxa é 20, 0,2 elevado a 2, que é o tempo. Então, 8.000 vezes 1,2 ao quadrado. O montante é igual a 11,520. Perfeitinho? Então, beleza. Vou fazer a mesma coisa agora. Só muda o valor do capital. O capital agora é 10.000. Então, está aqui. Então, vamos lá. Primeira aplicação para o 10.000. 50%. Está o ano. E aqui 2, 2 é ao semestre. Está o semestre. Então, você põe I2, que é igual, raiz de índice 2 em preciso, 1 mais I, menos 1. Então, I2 é igual a raiz quadrada de 1, mais 0,5, menos 1. I2 é... Raiz quadrada, 1,5 igual, menos 1, igual... 0,22,4745 vezes 100, 22,47, aproximadamente, ao semestre. E aí, o montante é igual a 10.000 vezes 1 mais 50%, é 0,5, elevado a 2 anos. Então, você tem 10.000 vezes 1,5 ao quadrado, montante é igual a 22.500. Então, 22,5 e a taxa é 22,47% ao semestre. Beleza? Tudo joinha. Deixa eu ver se acertei. 22,47. Segunda aplicação do 10.000. Agora é 15% ao ano. Está aqui, olha. 15% ao ano. O que quer que seja capitalizado? 1, 1 é ano mesmo. Então, vai continuar ao ano. Então, já sei que a taxa é ela mesma, 15%. Ao ano. Vamos achar só o montante. É igual a 10.000. 1 mais 0,15, elevado a 2. O montante é 10.000 vezes 1,15 ao quadrado, 13,225. 13,225. E aí, eu faço aqui a terceira, 30%. E é 12. 12, aqui é o ano. 12 é ao mês. E 12 é igual a raiz de índice 12 de 1 mais i menos 1. E 12 é igual a raiz de índice 12 de 1 mais 30%, 0,3 menos 1. E 12 é igual. Vai dar 1,3. Então, você põe 12. Segunda função, 1,3 igual a menos 1. 0,022,04 vezes 100, 2,21% ao mês. 2,21% ao mês. Então, já pus aqui. Perfeito. Vamos ver. E o montante é 10.000. 1 mais 30%, 0,3 elevado a 1. 10.000 vezes 1,3, 13.000. Está aí tudo calculado. E aqui tudo preenchido. Está vendo? Aí é o segundo dos cálculos. Tudo certinho aí agora. Perfeito? Então, tinindo para a gente aí.